Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Magioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moral, dar aquele likezão, vai ser de grande ajuda aí pro desenvolvimento do nosso canal Esse vídeo é um alerta galera, um alerta a todos aí que tem máquinas, escavadeira, tá? E você sabe que a escavadeira ela anda em vários locais, local com lama, local com material ruim demais, entendeu? E você sabe que a primeira parte do equipamento que fica exposto a isso tudo é a esteira, é o motor, é esse motor de tração, tá? Olha como que ele fica, não tá muito sujo não, tem uns aí que fica mais sujo ainda, tá? Esse aqui é FH200 O problema é o seguinte, sempre tem que observar o nível de óleo do motor de tração, tá galera? Por causa de não verificar o nível, não ver se tinha óleo, ocasionou esse problema Vou mostrar pra vocês agora, tá? Dar um alerta pra vocês poderem ver na escavadeira de vocês, não custa nada, tá? Não custa nada, vocês pegam a chave Alien, vê a numeração, tá? E verifique o nível mais rápido possível, tá? Porque se aconteceu nada da empresa aqui, pode acontecer nada de vocês também, tá galera? Vou mostrar pra vocês aqui, olha o que aconteceu, olha como que estava dentro a noção de como estava dentro do motor de tração, tá? Ó, sujeira, olha, terra, areia, moeu o motor de tração todo, estava seco e não apresentou óleo sujo por fora não, tá galera? Quando foi mexido, foi completado o óleo direitinho, na época, né? E botou pra rodar Aí, ó Daí que dá, você não verificar sempre aí de 3 em 3 ou 6 em 6 meses O que que custa você pegar e botar uma chavezinha e afrouxar o tampão, tá? É um alerta O que aconteceu aqui na empresa, tá mostrando pra vocês Daqui é a vovózona, FH200, tá? E a peça dela, essa pecinha que quebrou aqui com as engrenagenzinhas O cara tá pedindo 20 mil, tá? 20 mil aí no barato, tá? E de boa É muito difícil você encontrar uma peça dessa Usada, ó, entendeu? Em bom estado, tem que ser nova, tá? Só aí um, atenção pra vocês terem aí Verifique, não precisa ser de, 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 daí Tipo assim, FH200 Ah não, tem que ser qualquer escavadeira, galera Qualquer escavadeira Sempre verifique o nível de óleo do motor de tração, tá? É uma dica aí pra vocês, um alerta Porque se aconteceu com essa daqui Que não estava rodando muito Imagine que as outras que estão rodando muito Tá, galera? Espero que vocês gostem do vídeo aí Espero que vocês compartilhem com seus grupos de zap Facebook e o mesmo Instagram Vai ser de grande ajuda, valeu? Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Tchau, tchau Tchau Tchau